Enxuga, vai lenta, de fundo e campo, o fole e o tranco vão acolherá-los, o engolombeia pronta com a volta. Vai, Luiz! Ah, como é que você tá? O sinal do cumprimento? Como que é? Aqui, aqui. Pega aqui e bate aqui. Não. Aqui, senhor. Aqui? Isso. Bala aí. Azaga. Ai! Toma este chapéu. Oh, chapéu. Assim? Isso. Mais por baixo. Um queixão grande, né, senhor? Obrigado. Apresente. Não, é só pra dialogar. Obrigado. Então é o seguinte, tô sabendo que você agora tá fazendo trava. Trava? Verso cantado, senhor. Mas tô moendo a pau. Aceita mais um desafio. Mas é agora. Só se for agora, senhor. Dessa vez não vou facilitar a tua vida, hein? Mas agora que tu vai ver. Dessa vez você vai ver. Como é que é ser destoa, senhor? Olha só o que eu vou fazer com você. Três palavras mais difíceis do que nunca pra ver se você é bom mesmo. Esse negócio de trova. Olha lá. De tarde eu te derrubo no chão batido. Me derrubo o quê, rapaz? Presta atenção o quê? Minhoca, flor e gaveta. Olha aí. Quando eu estou aqui eu facilito o tatu, entra na toca. Minhoca, mas eu tiro pelo rabo assim como eu tiro a minhoca. Minhoca, minhoca. Pelo rabo, né? Que puxa, que sai. Nunca sei se é cabeça ou rabo, mas eu acho que é o rabo. Tomara que seja. E com tudo isso no peito floresce o amor. Assim no jardim da vida como nasce colorida a mais bela das flores. Não é flores? Não, é flores. É o som que eu me escondo, plural. Tá. E neste momento eu falo comigo, tu não se meta. Das flores do jardim tu parece a violeta. Quer dizer, a violetona. Mas por uma begônia. A petúnia, gente. É. E é com esse intuito que eu falo, não tem proveta. Se acaso precisar de alguma coisa escondida, tu procura na gaveta. Aê, gaveta era o último. Vamos achar a gaveta aqui, gente. Que gaveta que é, rapaz? Aqui é o gavetão. Carra fora, carra fora. Arruia, gostou? Parabéns, parabéns. Toma, babudo. É, sim? Ah, beija, beija, beija. Me derrola o chapéu aqui. Calma, tá preso aqui. Ai, ai. Tá louco? Juca e Claudinho na TV.